Quem são estes que vêm pelo caminho Conquistando para Cristo multidões Onde a luta é travada e a vitória é alcançada Com soldados são valentes de Deus Gideões, Gideões Com soldados são valentes de Deus Gideões, Gideões Com soldados são valentes de Deus Combatendo o bom combate vai a luta Cuidando para a batalha não perder O inimigo se afugenta A palavra não aguenta A bandeira ensanguentada tem poder Gideões, Gideões Com soldados são valentes de Deus Gideões, Gideões Com soldados são valentes de Deus 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 Ó, quão cego eu andei e perdi do vaguém Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar a um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meus pecados revi Sobre minha espada da lei Apressado Apressado fugi Em Jesus me escondi E a cruz O seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Quão ditoso então Este meu coração Conhecendo-se Excelso amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Para salvar Para salvar A um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Romanos 6 É uma escritura muito conhecida Por muitos E sempre nós Lembramos No dia de um batismo Que diremos Pois Permaneceremos no pecado Para que a graça abunde De modo nenhum Nós que estamos mortos Para o pecado Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis Que todos quantos Fomos batizados Em Jesus Cristo Fomos batizados Na sua morte De sorte Que fomos sepultados Com ele Pelo batismo Na morte Para que como Cristo ressuscitou Dos mortos Pela glória do Pai Assim Andemos nós Também Em novidade de vida Porque se Fomos plantados Juntamente Com ele Na sua morte Na semelhança Da sua morte Também o seremos Na da sua ressurreição Sabendo isso Que o nosso homem velho Foi com ele crucificado Para que o corpo do pecado Seja desfeito Para que não sirvamos Mais ao pecado Porque aquele que está morto Está justificado do pecado Ora se já morremos com Cristo Sabemos que também com ele Viveremos Graças a Deus Nós estamos Nesse momento Muito Felizes Porque sabemos Que segundo o que Jesus nos ensinou Há uma festa no céu Nesse momento Nós pudéssemos olhar E ver o mundo espiritual Nós veríamos Os anjos celebrando agora Por essa grande decisão Que gloriosa decisão Vocês têm feito É uma decisão De conversão Conversão É mudar O destino Você estava Caminhando para um rumo Para um destino Quando você Ouve a palavra A fé vem Pelo ouvir Ouvir a pregação Da palavra Então Deus te chama Para mudar O destino Ele diz Filho Tem um destino melhor Para você trilhar Tem algo melhor Do que o que o mundo Está oferecendo É um caminho difícil O qual você precisa Entrar por uma porta estreita E caminhar por um caminho Capetável Esse caminho É espinhoso Esse caminho É um caminho Difícil E portanto A maioria das pessoas Não escolhe Andar por esse caminho A maioria das pessoas Preferem o caminho Mais fácil Mas a palavra de Deus Nos chama para uma conversão Para que possamos Entrar por essa porta E caminhar por esse caminho E ele diz para nós Vocês terão aflições Nesse mundo Vocês terão aflições Não pensem vocês Que ao começar Essa jornada cristã Que vai ser tudo As mil maravilhas Como muitos tentam ensinar Por aí Não Não foi assim Que Jesus ensinou A partir de agora Se vocês já não têm enfrentado Dificuldades Para chegar aqui Eu sei que cada um Deve ter enfrentado Lutas Em casa Na escola No trabalho Em todos os âmbitos Da vida E se vocês já têm enfrentado Eu digo para vocês Essas lutas Ainda vão aumentar Compreendam isso Eu sei que o caminho Vai ser difícil Porque o simples fato De nós estarmos aqui Hoje É um milagre Amém É um milagre Nós poderíamos voltar Ainda mais no tempo E eu vinha conversando Com minha esposa O fato de eu estar Onde estou Eu posso cantar Eu sou um milagre Sem sombra de dúvida Porque uma vez Com 13 anos Para 14 anos de idade Deus também Através de sua palavra Falou comigo E ele me tirou De um caminho Onde hoje Eu olho para trás Eu vejo o fim Daquele caminho E provavelmente Eu já teria encontrado O meu filho Mas Deus teve misericórdia E me chamou Eu não sabia Mas desde o ventre De minha mãe Ele tinha me chamado Eu não sabia Eu fui saber Muito depois Quando a minha avó Uma crente Cheia do Espírito Santo Ela olhou para o meu pai E disse Cuida bem E eu estava do lado Um menino De uns 7, 6, 7 anos de idade Ele disse Cuida bem Do nosso pastorzinho Esse menino Vai pregar a palavra Amém Eu não sabia Mas ali Deus falou Nos seus lábios Deus me chamou E desde que comecei A jornada Tem sido lutas Para chegar aqui Como eu disse Foram muitas lutas Quem está conosco Talvez a noite A gente conte o testemunho Todas as dificuldades Que o diabo pôs E eu falei com eles Desde o primeiro momento É porque tem bênçãos lá É porque ele sabe Que há uma grande festa Sendo preparada no céu E ele quer tentar Atrapalhar essa festa Aleluia Glória a Deus Então eu digo para vocês Esse é um passo Vai marcar a vida de vocês Esse dia Vai ficar gravado Para o resto da vida de vocês Há um antes E um depois E um depois Mas esse dia Esse ato Não é todo Que vocês vão ter que fazer Não se acomodem Em dizer Eu me batizei Em nome de Jesus Cristo Eu cumpri a Bíblia O que manda Atos 2.38 Atos 19 Atos 10 Eu obedeci a palavra E tudo está resolvido Não Esse é o primeiro passo Como nós vamos ler em Atos 2.38 Vocês já estão acompanhando Vocês estão sendo alimentados Sendo ensinados na palavra Esse é o primeiro passo Em direção ao Espírito Santo Para que vocês recebam A plenitude do Espírito Isso vai acabar os problemas Pelo contrário Quanto mais você caminha na fé Mais difícil vai se tornar o ambiente Só que tem uma coisa Pela minha experiência A gente recebe pedrada de tudo lado A gente recebe ataques do inimigo de tudo lado Mas se tem uma coisa tremenda É poder ver a mão sobrenatural de Deus Abrindo o caminho Quando tudo Quando o inimigo fecha todas as portas Você se põe de joelhos Fala Senhor Eu tenho sido fiel a tua palavra E eu estou em tuas mãos E de repente você vê a mão de Deus Abrindo o caminho Isso vocês podem confiar Se você permanecer fiel Deus é fiel a sua palavra Nós cremos em toda palavra Nós cremos que todo cristão Deve ser dizimista Nós não ficamos falando isso todo culto Não ficamos fazendo campanhas em cima de dinheiro Mas nós cremos que nós honramos a Deus Com tudo que nós somos Com tudo aquilo que nós temos Com tudo aquilo que nós somos O simples fato de nós estarmos aqui É porque há pessoas em outros lugares Que está sendo fiel também Também faz parte desse trabalho aqui Seja com sua oração Seja com seus dízimos Suas ofertas Orando Jejuando Para que um trabalho missionário Possa acontecer Nós cremos nisso Nós cremos que um cristão Ele deve buscar Como Paulo fala aqui em Romanos 6 E depois você chegar em casa Tire um tempo Para não só ler correndo Mas estudar Meditar em Romanos 6 O que Paulo está falando A partir de agora É uma novidade de vida Aquele velho homem Aquele velho Leandro Aquele velho Bruno Aquela velha Roseli Tem que ser sepultado nas águas Você vai entender Você vai entender Que a partir do momento Que você sai daqui Esse velho homem Vai continuar te acompanhando E se você não estiver Em uma luta constante A carne vai estar o tempo todo Lutando contra o Espírito E esse velho homem Tem que ser sepultado Todos os dias Jesus disse Aquele que quiser seguir após mim Tome sua cruz Ou negue-se a si mesmo Ele Diariamente Tome sua cruz E não uma jornada diária Não desista na primeira dificuldade Porque o prêmio está no final do caminho Não no meio do caminho Atos 2, 38 É o momento em que a igreja foi fundada É o momento em que a igreja começa O seu movimento Jesus disse um pouco antes disso Ele disse Fiquem em Jerusalém Até que do alto sejam revestidos de poder Depois de 10 dias reunidos no cenáculo O Espírito Santo veio sobre eles E eles então Receberam o Espírito Santo A partir dali Eles começam a pregar o evangelho Nenhum homem deveria pregar o evangelho Sem antes receber o Espírito Santo E agora Eles Depois desse sermão Um sermão curto de Pedro De uns 10 a 15 minutos talvez As pessoas As pessoas Compungiram-se em seus corações No versículo 37 E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos varões e irmãos? E disse-lhes Pedro Arrependei-vos É o primeiro passo Arrependimento E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados É o que vai acontecer agora Ele perdoará os seus pecados passados O sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado E recebereis o dom do Espírito Santo E aqui é o grande objetivo do cristão O objetivo É ser cheio do Espírito Santo O objetivo final é esse Só vai subir no arrebatamento Que nós cremos que haverá um arrebatamento Aqueles que tem o Espírito Santo Porque a promessa Vos diz respeito a vós Os judeus A vossos filhos também Judeus A todos que estão longe Gentios Nós que não somos judeus A tantos quantos Deus Nosso Senhor Chamar E com muitas outras palavras Isso testificava E os exortava dizendo Salvai-vos dessa geração perversa De sorte que foram batizados Os que de bom grado Receberam a sua palavra E naquele dia Agregaram-se quase Três mil almas E perseveravam Na doutrina dos apóstolos E na comunhão E no partir do pão E nas orações E em toda a alma Havia temor E muitas maravilhas E sinais Se faziam pelos apóstolos E todos os que criam Estavam juntos E tinham tudo em comum E vendiam suas propriedades E fazendas E repartiam com todos Segundo cada um A via de mister E perseverando Unânimes Todos os dias No tempo E partindo o pão Em casa Comiam juntos Com alegria E singeleza do coração Louvando a Deus E caindo na graça De todo o povo E todos os dias Acrescentava o Senhor A igreja Aqueles que haviam De se salvar E desde Dois mil anos atrás Ele continua acrescentando A igreja Aqueles que haviam De se salvar Hoje Mais três Cada dia Um pouquinho mais Nós vamos cumprir Com essa palavra Agora Senhor Jesus Que grande alegria Que grande honra Para nós Poder vir ao extremo sul Desse país De uma maneira Sobrenatural Aleluia Nós não temos dúvida Que é o Senhor Quem tem enviado E agora Aqui estão Esses três irmãos Que serão Acrescentados A igreja Colocados No companheirismo Da igreja Possa o Senhor Também Batizá-los Com o Espírito Santo Para que eles então Estejam no corpo De Cristo Amém No nome Do Senhor Jesus Cristo Amém 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 A irmã creu em Jesus Cristo Como seu Salvador Sim Está disposta A dar a sua vida Por amor A palavra de Deus Sim Senhor Jesus Há mais de dois mil anos O Senhor nos ordenou Que fizéssemos discípulos Em todas as nações Aqui estamos nós Cumprindo com esta ordenança E sob esta palavra De acordo com a confissão Desta irmã Nós a batizaremos Senhor Possa o Senhor Enchê-la com o Teu Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo Amém Irmã Roseli Xavier dos Santos Em cumprimento Em cumprimento com as escrituras Eu te batizo Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados Amém E receberás o dom do Espírito Santo Senhor É, mato contigo o nome De Jesus o Salvador Glória a Deus Glória a Deus Você creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim Está disposto a dar a sua vida Por amor a palavra de Deus? Sim Senhor Mais uma alma tem chegado O Senhor nos ordenou há mais de dois mil anos atrás que fizéssemos discípulos em todas as nações E aqui estamos cumprindo com tua palavra Receba este irmão Senhor e encha ele com o teu Espírito Santo Guia-o nesta jornada Que ele possa ser um vaso nas tuas mãos Que ele possa ser um instrumento para levar o teu Evangelho As almas perdidas em nome de Jesus Cristo Amém Irmão Bruno dos Santos Moraes Em cumprimento às Escrituras Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos teus pecados E receberás o dom do Espírito Santo Quando Jesus estendeu sua mão Irmão, creio em Jesus Cristo como seu Salvador Sim Está disposto a dar a sua vida pela palavra de Deus Sim Senhor Deus Mais um tem chegado Que grande celebração, que grande festa os anjos fazem no céu nesse momento Que o Senhor possa acompanhar os passos desse irmão Que o Senhor possa enchê-lo com o teu Espírito Santo Que ele seja também um vaso em tuas mãos Para testificar a outros, ó Pai Sobre esta grande graça, este grande caminho da salvação Receba, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nós agradecemos por mais esta alma que tem chegado Amém, Senhor Irmão Leandro de Aquino Moraes Em cumprimento às Sagradas Escrituras Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos teus pecados E receberás o dom do Espírito Santo Segue a firme Nome bom, doce a fé A esperança do povo Nós agradecemos ao Senhor por mais estas vidas Pai, é a tua palavra Nós o tomamos em tua palavra agora E impomos as mãos sobre ele, Senhor Rogando a Deus que o Senhor os encha com o teu Espírito Santo Possa o Senhor selar estas vidas, ó Pai Para serem cheios do teu Espírito Santo, Deus Que sejam instrumentos em tuas mãos para a salvação Instrumentos em tuas mãos para que outros sejam alcançados Em nome de Jesus Cristo Amém, Senhor Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti